Olá pessoal do Youtube, Eliseu da AirPortas e acessórios, estou aqui com a S10 2013 Essa S10, as travas elétricas dela pararam de funcionar Desse botão, quanto também pelo alarme Essa aqui é a central, fica aqui de baixo, fica bem em cima aqui Beleza, na lateralzinha, só tirar a lateral Fiz todos os testes e a gente identificou que essa central está com defeito Então o que eu estou fazendo? Estou colocando aqui uma central universal Eu vou deixar para vocês aqui as dicas dessa instalação Aqui nós temos um fio vermelho com branco Que é o positivo, você pode ligar no positivo aqui da central universal O negativo aqui nesse plug rosa O cinza aqui, o rosa, você tem esse fio preto Ele é negativo, então você pode ligar o negativo aqui nele O fio de motor, de trava e destrava Que é o verde e o azul Aqui nesse fio rosa, nesse conector rosa Você tem o fio cinza e o marrom com amarelo Marrom com amarelo e o fio cinza Grosso, eles estão bem aqui, bem em cima Aqui nesse conector rosa aqui, não tem erro Vocês vão cortar eles e vão ligar o cinza no verde E o marrom com amarelo, vocês vão ligar no azul Beleza? Aí aqui, eu fiz a ligação, esses dois primeiros aqui O branco de trava e esse aqui de destrava Os dois primeiros, eu liguei para funcionar nesse botão aqui Que é o botão de trava Trava e destrava, beleza? Então, o branco Que é o trava Vocês vão pegar aqui no chicote Esse fio marrom Com amarelo, bem fininho Vocês fazem um teste aí, vocês vão Identificar ali que certinho Marrom com amarelo Esse é o trava, vocês vão ligar no No branco, beleza? O marrom que é o destrava, vocês vão ligar nesse Marrom com o branco, bem fininho Só vocês fazerem o teste Está junto com o chicote aqui, beleza? Eles são lá do... Deixa eu tentar mostrar para vocês qual o conector dele aqui São desse conector aqui, ó Conector azul, beleza? E a questão do alarme, gente O que que acontece? Os próprios fios que saem da central aqui, ó São os fios do motor, que é o cinza e o marrom com o amarelo Quando você aperta no alarme Eles estão emitindo a corrente negativa Tanto um quanto o outro Então o que que eu fiz? O marrom com o amarelo Eu liguei aqui no branco De travamento E o cinza eu liguei no marrom de destravamento Funcionou bacana Só que, porém Vocês podem ver que eu estou colocando aqui É um resistor Ó, um IN4007 Sem o resistor, gente, não funciona Porque quando você liga os dois fios Sem o resistor Ele começa a dar retorno de corrente Aí ao invés de travar e destravar Ele só Ele para de funcionar Se você ligar só o trava, por exemplo Ele trava Mas se você ligar o trava e o destrava Ele já para de funcionar Então eu identifiquei que quando eu Ligava os dois O trava e o destrava neles Eles davam retorno de corrente E não funcionava Então o que que eu fiz? Eu tive a ideia de colocar o resistor Para não deixar dar esse retorno E deu certo Então, ó Você pega o fio Marrom com amarelo Grosso Que sai lá do Do plug Rosinha ali Beleza? Que é o fio de alimentação Do motor Que era, né? Porque agora você está alimentando Pela trava aqui, ó Pela central universal Então eles estão cortados Você liga ele no branco Coloca no resistor De 4007 Ok? E aqui também do mesmo jeito O cinza Você vai ligar no marrom E vai colocar o resistor Feito isso, gente Funciona perfeitamente Beleza? Então eu estou deixando aí Essa dica de como trocar O... A central De travas original Aí Da S10 Pelo universal É... Utilizando aí O alarme original Da caminhonete Feito isso Vai dar 100% Já fizemos o teste E ficou 100% funcionando Tanto pelo botão de comando Aqui Beleza? Quanto também Pelo sistema de alarme Gostou do vídeo? Deixe o like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo